Acho que eu escolheria o Peatov pra mim ganhar. Ronaldo, fenômeno. Vamos escolher o Dentinho, por ser engraçado. Acredito que o estádio do Besiktas. Tais. Wellington Nen, Wellington Nen. Só o Marlos. Fica o chuteiro pra um lado, o tênis pro outro, a aliança cai no chão, o telefone pro outro lado. É o mais engraçado. Tchau. 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 Tchau.